E aí E aí Aí véi Tu já tá arrumadinho Aí ó, eu só vou... onde é que tá o crachá? Cadê o crachá? Bora lá na loja, bora lá que eu vou te mostrar Leva lá, leva o carro, leva o carro Leva o carro Vamos lá comprar o distintivo, só pegar o distintivo, mais nada Será que o cara conseguiu ali, comprou os alimentos? Ah, tem uma loja, comprou? Comprou, tá comendo, né? É, vovô, tem... tem chocolate Com você aí, é, eu vi O lance... Ah, tá Tem que olhar o carro aí, pra não ser roubado esse carro Que eles roubam carro fácil aí, véi Opa Onde que é o... onde que é o distintivo? Fala aí Deixa eu ver aqui onde foi Nossa... Lá em... Corrente Corrente? Corrente 125 Corrente? Onde tem corrente aqui? É Você vai ver tipo uma corrente, o símbolo da correntezinha, sabe? É tipo... É um colar, na verdade É um colar Não... Colar Que é acessórios 125 125 Pai, chefão O pessoal de roxo Passou a missão mais de 2 milhões 10 É loucura, tá? 125 Caraca, tá lá embaixo Um dia, dois milhão Eu, eu não tô no outro grupo não Aqui, achei 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 Meu chapéuzinho Não, aliás, eu não vou pôr chapéuzinho não porque senão eles me reconhecem Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Achei Pela presença de vocês, obrigado Tá? Vovô tem, tem chocolate Eu vi É Sua mochila tem espaço pra isso não Deve ter ido Muitas coisas Aqui, deixa eu te falar com você A minha rádio também Acho que vou baixar ela Vou baixar a minha rádio Só que eu tenho A minha quebrou Ah, entendi Vou usar a minha aqui Cuidado com essa gasolina Tá terminando? Aham, 5,6 Ah não, tem bastante gasolina Ah não, tem bastante Não, eu tô sem rádio, vou ter que comprar um rádio Meu rádio quebrou Cara, se for lá com você, é o seguinte É melhor usar o celular Porque você tem pouco dinheiro e rádio é caro É, putz, coqueiro Rádio é caro Vamos, vamos, vamos 560 Nós temos que achar alguém na rua de bobeira, entendeu? Nessa roja Abordar alguém, cara Catar o dinheiro dele, velho É Vou falar com ele, é o seguinte Levanta a mão, vou te revistar aí Tô vendo aí que você tá meio suspeito É, onde é que tiver esses cuchinhos Nós vamos chegar e vamos abordar O vovô entra pra polícia e vira da menina Não, olha aqui, olha o policial aqui, olha Escuta, escuta Salve, Serjão Olha o policial aqui, olha Tem gente aqui? Tem, não tem? Tem um aqui atrás É, então Bora ele, bora ele É, ele mesmo Ah, agora já saiu, já saiu Já saiu, já saiu Já saiu Costa aí, costa aí, costa aí Costa aí Costa aqui rapidinho Costa aí Costa aí Por favor Costa aí Costa aí Costa aí rapidinho Mão pra cima aí, meu amigo Aqui, dois delegados aqui Tudo bom? Olá, meu nobre Boa noite, tudo bom? Bom Eles passaram pra gente Um rapaz suspeito E um cabelo Cor de rosa Que tem o bigode E a barbichinha Pintado de rosa também E um short beige As características Que tá batendo com as suas Tá batendo com as suas Então, é Levanta a mão Deixa eu dar uma revistada de você Aceita aí Deixa eu ver Revista Levanta a mão Aceita a revista Pode revistar aí Tá, tá Tá, tô vendo aqui Certo Deixa eu te falar com você um negócio Pode baixar a mão Pode baixar a mão Pode ficar tranquilo aí Você por acaso Passou É Quase próximo ali É Do posto Pra fazer uma entrega Há Cinco minutos atrás Qual posto? É Aquele posto ali Mais próximo ali Daquela loja de roupa Onde vocês fazem A terceira entrega Posto do China Isso Pronto Esse Posto do China Exatamente A rota de entrega Tem que passar por lá Sim, sim, sim É porque a pessoa aí Nos comunicou Que tinha uma pessoa Vendendo umas doguinhas ali Naquela região ali Entendeu? E as características Todas batem Você por acaso Estava entregando Algum Algum ilícito ali Naquela região Pode ser sincero Com a gente Que a gente não tá aqui Pra poder te prender Saiu do CPX Não, não, não Saiu do cara Não A gente só quer saber Se foi você ou não Pra entender melhor A situação que tá acontecendo Não, não Foi não Deus, quando eu nasci Que eu entendo por gente Meu querido Vitinho Pega de roupa aí mesmo Só Hã? Trabalho honesto Entendi Entendi Mas nada de errado Não Nada de ilícito Nada assim que Que venha Você consegue passar pra mim Seu Seu Com a identidade aí Por favor Só pra dar uma verificada Aqui no sistema Na hora 906 906 Meu querido cidadão Pra gente andar Com mais rapidez Essa ocorrência aí Que eu não tô com muito Paciência de ficar Correndo atrás De De Vítima, né E De testemunha Pra gente andar um pouco Mais rápido Com essa investigação É Eu tenho quase certeza Que se você Também tá precisando De Trabalhar aí Correr atrás aí Dos seus trabalhos Então Para que não venha Atrasar você E nem nós Eu estava pensando Com o meu colega aqui Pra não ter que te levar Você pra delegacia Ou de repente Você ser preso Por Tá vendendo e listo Você pode Passar aí 2,500 Pra cada aí Que aí a gente Conversa e fica tudo certo Eu não te vi Você não me viu Patrão Com todo o respeito mesmo Ao trabalho De senhores Se eu tivesse 5,000 Eu estava na praia Sim Então Pra me deixar Dentro das suas Conduções Pra mim Pra você E pro meu parceiro Você pode dar 2,000 1,000 pra mim E 1,000 pro meu parceiro E você pode ir embora E eu não te vi E nem sei quem é você Por um grande Longo tempo E aí meu querido Mas então Você prefere Ir lá pra delegacia Perder tempo Quanto que você consegue Pra você se livrar Dessa Dessa confusão toda Desse transtorno todo É Vamos tomar um café ali Vai É Cara O que eu tenho aqui No meu bolso É apenas 1,000 reais Cara Pra vocês Eu já estou sentindo fome Eu tenho que comprar um lanche Consigo dar 250 pra cada E sobrar pra mim Pra me poder Saciar minha fome Minha sede Tá bom Comprar meu cigarrinho Pra mim Dar uma desestressada Dar uma relaxada Pelo menos Compre o meu café O café dele A gente vai embora Isso, isso Tá tudo bem Você continua Ué, a mulher chegou Sou eu Veio José Oba Fala comigo Meu querido Que você também Não faça Sérgio Que a gente Tá na rua Tá de olho Tá investigando Tá Eu vou A gente vai Pegar Esse valor Contigo Aí Eu só vou tirar Uma foto sua Pra deixar registrado Né Caso Caso Alguns superiores Nosso aí Venha Comunicar com a gente Que houve esse tipo De assunto aqui A gente já sabe Aonde ir atrás Se é que você Me atende É É Obrigado Meu amigo Bom trabalho Pra você E aí Não te vi Você não me viu E é isso Tá bom Valeu Vambora Vambora Tem mais coisa Pra não resolver Por aí Vambora De grão em grão A galinha chupar É De grão em grão A galinha chupar Vambora Vambora Seu polícia corrupto Vambora Continua na rota Desse Continua na rota E tem que pegar Sempre um ou dois Não mais do que isso É Não mais do que isso Isso Nem mais do que isso Porta do hospital Tá sozinho? Tá sozinho? Ah E tem um carro ali O que é que é o carro lá atrás O vermelho Pera aí Deixa eu ver Que negócio ali Ai viado De jeito eu morro Entra aí viado Entra viado Entra Entra Vai vai Consinto Consinto A gente dá golpe Em outro lugar Melhor Um carro melhorzinho Mais bonitinho Só tá sem porta Mas a gente Vamos descer aqui Vamos descer aqui Como que faz levanta a mão, cidadão, levanta a mão, cidadão, vai embora, cu de cachorro, cidadão, levanta a mão aí pra cima, põe a mão, quem não tá devendo nada, não deve ir, põe aí, fica no carro aí, deixa eu te falar com você, leve ele lá pra rua lá, leve ele lá, leve ele lá pro passeio, leve ele lá pro passeio, vai pro passeio, vai pro passeio, vai pro passeio, Cidadão, vai pro passeio Tô indo, cara, calma, tô indo, calma Calma, vocês tão muito oriçados Vou lá buscar o carro lá, senão vai Roubar ele Valeu, valeu, valeu Valeu, boa noite, boa noite Ô cidadão, se afasta aí Se afasta aí, se afasta aí Se afasta pra lá Aqui é polícia, se afasta Se afasta Se afasta Se afasta pra lá, ô cidadão Pera aí, galera Ô cidadão Se afasta, se afasta Se afasta pra lá Se afasta, se afasta Levanta a mão, levanta a mão 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 Anda Ó Ó Se você puxar o telefone aí Eu vou te dar outra Não Tá sendo investigado Ele tá sendo investigado, rapaz Não Levanta a mão 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 Ele tem Ele tem que ser a polícia Com essa viatura aí, cara Ó, deixa eu falar Não, tira o celular, cidadão Ai 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 Suxou, xuxou, xuxou Suxou 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 Eu não quero nem ver essa Ai Ai É porque aconteceu uma situação agora E a gente não tá nem Trabalhando, né Ele é só foi um cidadão Que eu vi a situação E Né Vim batendo No colo ali Não Não É seu nome Ai Meu Deus do céu Vem Eu Se vir pro meu lado Sujou Suxou Ele vem Vem embora, né Véio Oi Pega aí Pega aí Pode Pode vir aqui, por favor Aham Tá, tá Olha pra trás Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Vira Ele tá vindo, viado Não sei Não Por enquanto não vira Vira Ai Esse cara é ruim Que ele derrapa muito, véio Sobe, sobe direto Sobe direto Eu perdi Ai Estourou o pneu Ai meu Deus do céu Calma Calma que eu vou tirar nós Calma Olha esse daí Já tá atrás Ainda não Ai ganhei multa De que Meu Deus Eles tão vindo não Eles tão vindo não Não Vai ficar fora Porque o carro é vermelho É muito chamativo, né É muito chamativo Vira essa esquina aí Sobe, 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 sobe Sobe Ai E a gente ia ganhar duas locks Ai meu Deus do céu Eu tava tirando Eu tava tirando a lock dele Mas não tava vindo Tá Aqui, vou Aqui, vou Ali, vou Ali, vou Peraí, peraí Ei, ei Ei Encosta Encosta Costa Encosta Tenta fugir, não Costa Costa Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Os dois Vai, vai Mão pra cima Bora, bora, bora Dá pra parede A parede Rápido Por favor O que que tá acontecendo Nessa situação aí? É de vocês? Taco Esse taco aqui é pra quê? Vai jogar beijo Não Pode Pode recolher esse taco aí Pode recolher esse taco aí Deixa eu ver aí Aceita aí, ô parceiro Resvista aí É que quebrou É que minha chave quebrou Deixa eu ver a revista aí Deixa eu ver aí Pode tirar É Essa Essa coisa dele aí Tá É Ah, rapaz Você não pode ficar fazendo isso não Rapaz Esse negócio não pode Rapaz Eu vou te pedir Cara, espetivamente Coloca esse taco no chão, tá É Não tenta nada É Coloca esse taco no chão É E coloca essa chave Coloca a chave tudo no chão Taco no chão Pra levar meu taco Rapaz 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 Deixa eu falar com você Eu peguei você agredindo o cidadão ali E você quer que eu deixe você com esse taco na mão Eu peguei você agredindo o cidadão Ninguém agredindo o cidadão não É Aí agredindo Tá aí Mas o taco não tem necessidade Tô bebo não Joga beijo ou e aí? É, pô Você joga beijo? Ah, calma Ah, calma nada Você pode dar uma grande coisa pra mim aqui É Põe o taco também Fala pra mim O seu Já não sou o favor não O senhor O que? É jogador de beisebol Jogador de beisebol Na cabeça dos outros Você acha que eu não vi você agredindo o cidadão ali Querendo roubar o carro do cidadão? Você consegue me roubar? Eu não agredi ninguém, pô Você tá me chamando de mentiroso? Não tô chamando de mentiroso Poxa, eu tô falando que eu não agredi ninguém Não, tô te perguntando Não, tô te perguntando Não, tô te perguntando Ah, deixa eu te falar que você tava agredindo o cara do carro branco ali Pra você pegar o carro Eu não tava agredindo, pô Aquele carro branco ali é seu? Não Mas eu não Era eu que tava nele? Você saiu e foi dele Não, pô Eu saí do carro dívida do serviço aqui, pô Tá Deixa eu só te falar que o seu negócio É Pra não ficar bem pesado pra você É melhor você devolver É O taco Sabe? O carro branco aí Tem que Então Como assim? Você, aliás Passar o taco Entendeu? Pra que você Porque o taco tá sendo uma arma aí Que nós tão recolhendo Que tá sendo uma arma pra agredir as pessoas Pô, mas aí tem que ver a situação, tá ligado? Quem tá usando pra agredir Quem usa pelo esporte, entendeu? Igual nós Nós tá usando pelo esporte Mas as pessoas que tá usando aí Não tá usando pra agredir os outros Agora isso daí é a má instrução de cada pessoa, tá ligado? Tem pessoa que tá usando pro lado mal Nós não, pô O taco não tá usando pra coisa errada não É isso que eu tô querendo dizer pro senhor, entendeu? É Deixa eu te falar com você A vontade de cagar na hora da ação É isso que eu não aguento Essa vontade Paulinho Isso é coisa sua, Paulinho Você gosta de cagar Paulinho com o de cachorro fedoreto Aqui, deixa eu te falar com você Pode falar, tô ouvindo, tô ouvindo É Eu infelizmente não vou poder deixar você sair daqui com esses Com esses apreteixos ali não Porque eles tão usando Eles tão usando Tá Eles tão usando esse bastão aí pra bater nas pessoas Deixa eu só te falar com você uma coisa Você por acaso Tá trabalhando aí nessa empresa de costureira? Eu? Sim Agora no momento não, pô Mas eu ia trabalhar agora pra ajudar minha mulher Esse carro branco tá parado ali é de quem? O branco? Não é de ninguém Quem tá trabalhando de costureira? Nenhum de vocês E esse caminhão de costureira que é de quem então? Cabelo? Caminhão de costureira Deixa eu ver se é o meu Só deixa eu configurar Se você sair andando com esse caminhão aí Vai ser pior pra você Esse daqui não é meu não Deve ser de algum amigo nosso, pô Tá Deixa eu só ver se esse Fica aí com a mão pra cima É Mentaliza F7 aí Força 7 Força 7 Eu já mentalizei, pô Eu não tô no serviço Tá Então fica aí quietinho aí Fica lá Lá na parede lá em cima O que foi aí? Aqui Configura Configura Que ele estava querendo roubar esse carro aqui Vai lá pra parede lá Ô parceiro Configura Ele já jogou papo certo comigo aqui Falou tudo certinho O que foi isso aqui? Então vamos fazer o seguinte Não foi É que ele mandou ficar com a mão aqui ainda É Por isso que eu tava com a marguinha Isso Ele já falou a real comigo aqui O Pedro Aham 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 Coloca a sua siste Caras Que são VIP Eu não quero atrasar você Já tirou foto dele? Nas outras siste tem Você de VIP Você chegou a tirar foto dele também? Ô Gustavinha Não, não Pode tirar aí Tira pra mim fazendo favor Tira aí Fazendo favor Ele passou alguma situação pra você? Monetariamente? Fala Também seu passaporte Ô meu bom É Ô Vitinho Se tiver com joinha Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou dar uma Uma analisada nisso aí Tá? Vou analisar isso aí Tá bom? Vamos ver É Personagem do vovô Tá Tá tranquilo Desesperado É Pegou Pegou a chavinha dele Que eu chego Tá E muito Como é que é o Meu chefe? Ele tinha de legal Peguei Agora ficou só o bastão? Porque configura que ele estava atacando ali É Eu daqui já me entregou o bastão Entrega o bastão Então Ô senhor É o que eu tava falando pra ele O Aslock Pick tá aí no chão Pode ver aí Eu acho que tá aí É Já peguei Aslock Pick já peguei E esse Viagra aí no chão? Você de quem é não Né Se eu não Eu peguei agora Vou usar hoje Fica à vontade Isso aí É É Considera um presente Tudo Fizeram o presente do Steve Isso Vestir esse carro aqui pra mim Por favor Pra mim Que eu vou precisar dele Ô cidadão Eu vou ter que sair às pressas Que eu tô querendo fazer um cocô ali Se é que vocês me entendem Mas Aqui Vocês não me viram Eu não vi vocês Certo? Ok? A falta de vocês estão aqui Eu espero de verdade Não ter que sujar a ficha de vocês Você entendeu meu amigo? Entendi Entendi Boa Boa Então deixa ele no banheiro Tá Deixa ele no banheiro Rapaz Ô Paulinho Cú de cachorro Você viado Que inventou Essa coisa de cagar Velho Olha isso Velho Ô cú de cachorro No meio da ação Dá vontade de cagar Velho Vocês imaginam isso Cara Olha isso Meu Deus Ai Na hora da ação Eles não podem pegar Aquele carro branco lá não Velho Ai meu Deus do céu Na hora É Ai Jesus Cristo Porque eu tô cagando Vocês nunca viram ninguém cagar não Vocês nunca viram ninguém cagar Seu cú de cachorro Ai Meu Deus do céu Ai velho Ninguém merece Ai meu Deus Ai Pega Pega um carro branco Pega um carro branco Pega um carro branco Pega um carro branco Aí Abre ele Pega um carro branco Ó esse carro é bom pra caralho Pega ele E é desse carro Que nós estamos precisando Carro limpo Caralho A merda falhou Pera Não Vai Nós tem lockpick pra caralho Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Que tem muito Tem muito Tem lockpick aí Fica tranquilo Só não pode quebrar Quebrar o carro Aí Vai sem quebrar Vamos com ele inteirinho Detetive Vem arrumar Isso Chegar de carrão Meu filho Ou não conseguiu dinheiro lá não Consegui só o Consegui o taco Consegui o taco Era pra você pegar o taco Não mas eu não tenho espaço Nessa mochila não Eu tenho que dispensar Essas caixas Para aqui na garagem Para aí na garagem Deixa eu jogar essas caixas Aqui fora Bora subir porque chamou a polícia Ele chamou? Não A lockpick chamou Ah tá Então vambora Bora Tira Cidadão Cidadão Para Põe a mão pra cima Põe a mão pra cima Põe a mão pra cima É só uma investigação Calma aí Vai correr Você vai correr Põe a mão pra cima Põe a mão pra cima Pois é É só uma investigação De rotina Para então Põe a mão aí Como é que eu vou te investigar O seu cu de cachorro Para aí Não Você fala que é investigação Você é polícia Sou Sou polícia Ei polícia Polícia Mas eu tô falando com você Pode abaixar a mão aí Por favor Pode abaixar a mão aí Olha pra mim Por favor Olha pra mim Por favor Exato A gente tá aqui Pra proteger a cidade Não pra trazer perigo Agora que vocês falaram Que é polícia Eu paro Pode abaixar a mão Calma Calma A gente quer conversar Na boa Tranquilo Maravilha O que é que acontece Qual é o seu nome Só pra eu poder me identificar É Marcelinho do Boa Marcelinho Maravilha Marcelinho O que é que acontece A gente tá fazendo Uma investigação aí Porque houve Algumas denúncias Próximas a essas regiões De pessoas vendendo drogas Enfim Ilícitos Sim Sim E a gente tá à procura Segundo informações Obrigado galera Me seguir Obrigado Obrigado E aí Querendo ou não Você tá sem camisa Tem tatuagem Pelo corpo A gente não sabe Obrigado galera Obrigado Obrigado por me seguir Obrigado Além dessas informações Então por isso que a gente tá parando Praticamente todo mundo Sem camisa Cheio de tatuagem Nessa redondeza Pra gente poder identificar Quem é que tá Trazendo esse tipo De criminalidade Pra nossa cidade Entendi doutor Entendi Então eu vou só revistar o senhor Na calma O senhor lutando com nada Doutor Que é isso Não é eu não Pode ficar à vontade Doutor Perguntar Você pratica algum tipo de esporte Eu jogo Eu jogo É beisebol Então pode recolher aí Porque isso aí Tá sendo arma na cidade Nós tão recolhendo tudo Tá sendo uma grande arma E tá todo mundo Dizendo que joga beisebol Peraí Deixa eu ver aqui Já recolheu? Já recolheu já? Não recolhei não Pode recolher Põe no chão Põe no chão aí Põe no chão Fazendo favor o bastão E Só você pôr no chão aí E E Fica tudo tranquilo Então ajuda a gente Que a gente te ajuda Eu quero te liberar Eu quero te liberar Eu quero te liberar Eu quero te liberar Não sim Eu quero te liberar Não sei Vocês viram que Tipo Que hoje aí Acorrer de vocês É assombrado Eu comprei esse aqui Eu trabalhei tanto Na loja de tecido Pra me comprar Esse taco Aí eu Eu fiz duas vezes só Tá ligado? Sim Mas deixa só Eu te explico uma coisa Nós tão recolhendo Tudo isso aí Porque isso aí Tá servindo como arma Todos nós Eu compreendo Mas eu não uso como arma Escuta a senhora Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa Cara eu paguei muito caro Levanta a mão de novo Por favor Levanta a mão aí Levanta a mão Por favor Levanta a mão Só levanta a mão Aceita a revista E levanta a mão Tá Então Opa Aqui é o policial Aqui afasta aí um pouco Que nós tão fazendo Uma Uma investigação de rotina Aqui tá certo? Ô doutor Vocês falaram que a denúncia Era de droga Oi Ô cidadão Ô é Você é maluco? Ô bosse Ô parceiro Por causa do seu Eu perdi minha abertura Agora Você tá vendo Por causa Passa a rádio Pede o tom Passa a rádio Tá Ô comando Comando Por favor aí É Roubaram a viatura Tá seguindo sentido Vermelho Tá Tá seguindo Em sentido vermelho Tem camisa Todo Passa o bastão Enquanto eu sou obrigado A chamar alguém aqui E te levar você então Doutor Pelo amor de Deus Só passa o bastão E pronto Acabou Ô Vamos fazer o seguinte É Caminha uma viatura Que fazem forro pra mim Aqui debaixo do Pé da praça Aqui Não Não corre não Que é pior Eu vou ter que te algeimar Não corre não Não corre não Que é pior Tô brincando Doutor Se eu tivesse que correr Então Pô Eu conversei com você Numa boa Marcelinho Entendeu Pelo amor de Deus Você tava na investigação De droga É procedimento Cara Pode Pode cancelar A viatura Que o mesmo Aqui tá colaborando Aqui Não vai correr não E vai devolver Passar o bastão Aqui positivo Eu vou passar Doutor Só espera um pouquinho Que essa sirene Tá me dando Uma dor de cabeça Então só põe no chão Aí pronto Acabou Sim, sim Só deixa passar Então passa pra mim Eu vou enviar na mão Do senhor Não tem problema Tá O que é isso doutor Falar a verdade Pro senhor Cara Eu fiz tudo Que vocês pedirem Nem que o doutor E a gente também Cara Mas é que É procedimento Salve Salve Você quer que eu Que eu Eu pegue meu superior E eu diga a ele Que eu não vou fazer O procedimento Que ele tá mandando fazer Nas ruas Não Eu não tenho condições Entendeu Pô O cara Tá falando Que isso aqui Tá sendo usado Como arma Tá todo mundo Dando a mesma desculpa Aqui Deixa eu só falar com você Só levanta a mão E deixa eu recolher o bastão E fica tudo certo Entendeu Eu tô te enviando É que eu não tô conseguindo Com esse monte de sirene Na minha cabeça Só você for Forçar aí do lado Debaixo de Força ESC Memorizar sua mochila Clicar nele Com o botão direito E E forçar Enviar É a sirene Que tá segurando Não tô de sacanagem não Tá Você sabe Que eu respeito A autoridade Não chegou não? Não Até agora não Tá Só um minuto Eu tô te enviando Pera aí É minha cabeça Que tá pesada Serjão Manda um beijo Pro Fala pra mim Encosta aí Encosta aí O cidadão É Marcelinho É Marcelinho É Só tirar uma foto Pra nossa segurança Fala pra mim Seu passaporte Boa noite Boa noite Boa noite Família Sérgio Boa noite Boa noite Seja bem vindo Serjão Manda um beijo Pro Adorado Adoradão Quem é adoradão? Beijo Beijo adoradão Obrigado aí Valeu Obrigado 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 Pela Vamos lá Oh QR 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 Desce do carro Galera Chega aqui Vamos que abraça Esse cara Na porrada Entra Entra Não vai Não Vai atrás Descara Não vai Estragar O carro Vamos procurar Mais vítimas Vambora Vai perder tempo Com esse cara Deixa eu ver Como é que tá O bastão Rapaz Tá amarelo Mas tá bom Tá bom Tá ótimo Serjão Policial Corrupto Na situação Lopes Boa noite Boa noite Só porque Eu ia Cripar Essa voz Não é estranha Não Essa voz Não é estranha Não Conheço Você Cidadão Obrigado Vazou Obrigado Eu conheço Essa voz Essa voz Tá viajante Essa voz Essa voz É viajante Serjão Vou dormir Irmão Hoje Escrevi um livro E aí Tudo bom Meu nobre E aí Tudo bom Suavidade Suavidade Essa máscara Essa máscara Essa máscara É minha É minha É como você tira aí Para mim por favor Pediu Por quê? Tá mascarado Porque eu sou polícia Porque eu sou polícia Por favor Tira a máscara Esse carro aí Se é a polícia Deixa eu... É... Viatura Esqueletarizada Cuidado aí Fica esperto aí Vai correr Você vai correr Cuidado aí Vai entrar Vai entrar Esperto Viado Valeu Valeu É o piado do cotonete Ele dormiu no ponto O cotonete Não pode dormir no ponto Não O cotonete Não pode dormir no ponto Não pode dormir no ponto Vai explodir Vai explodir Seu piado Não, 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 não Não, não, não Parou, parou, parou 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 Ele que quis É, eu falei Que esse cu de cachorro É dorme Oh meu Deus do céu Rapaz, esquece Eu vou falar com você Você já chegou Daquele jeito Deve ter uma mãe Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, chama o médico Enquanto eu estou sem corda Eu vi Por isso que você acha Que eu saí correndo Hum Eu falei Que esse cu de cachorro Fedoreto Para Eu mesmo Arigatou Para cima Vem aí Mexeu com o homem Vai tomar Ali Chama o médico Cu de cachorro Chamei, chamei Estou abusado Estou abusado Tá E aí Deixa eu tirar Só que o carro Você vai explodir Aqui Pera aí Não viado Vocês estão Estão dando Com esse carrinho Tem que melhorar o carro Não Isso aqui é viatura Dá para passar Não Não Você acha que não Não Meu filho Já conseguimos Lockpick Para caralho Dois bastões Dinheiro Já Eu também Pois é Mas é só aqui Só na investigação Cheguei Já peguei logo Dois Peguei logo Um bastão E o celular De graça Do bastão Eu fiz uma katana Eu vendi uma katana Quebrada Por 10 mil Eu não O parceiro Da nossa fac Aí passei para ele 3 O que ele conseguiu 10 mil 10 mil Vem a katana quebrada Está 30 contas Isso aí Essa katana Você consegue vender Ela por 25 20 mil Bova Não Quebrada Você consegue Passar a perna No Zé Ruela Agora nova Você consegue vender Por 30 mil Semi nova Se você quiser dispensar Ela Para pegar outra Você vende aí Por 20 25 A recompra O que as coisas Aqui é caro Já vai né Já vou Já vou Vem se for Uma visitada Mesmo só Valeu Obrigado Amanhã Estou de novo Trabalhando Você está ligado Que lá não para Acho que amanhã Vou ter que ir também Porque amanhã tem campeonato Eu não sei Aí eu Vou estar aí Fechou? Fechou O cotonete está com Deus O outro está com Deus Galera O cotonete é muito esperto Se eu mexer com ele Você passou daqui para lá E tomou um uísque lá Você acha que não viu não? O cheiro de vodka Que está vindo aqui Caraca Você viu Quase que foi para o saco Se não for americano O que é isso aqui? Isso é americano? É É não Isso aqui não é não Isso aqui não é não É Não é? 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 Se você cozinar e xingar É americano Você sabe que eu faço o teste É assim, né? Encostar para onde Meu polícia? Encostar para onde Meu polícia? Não é isso não Espera que eu vou cagar Eu vou cagar Eu desconfio de uma pessoa Que inventou isso De quem você desconfia? Eu desconfio de uma pessoa Que inventou esse trem aí Esse negócio de cagar Galera Eu acho que quem inventou isso Foi o Paulinho Porque não tem outro não, cara É sério Esse negócio de cagar Eu para mim Quem inventou isso Foi o Paulinho Com toda sinceridade Que gemendeira Quem está gemendo? Ah, é um cu de cachorro Que estava peidando lá Querendo cagar Você é o melhor, Serjão Obrigado, meu querido Luiz Estamos juntos Obrigado pelo elogio É, precisa cagar É, cara Cagar de verdade É sério Cagar e mijar Isso que inventou isso para mim Quem você acha que inventou isso aí? O que? Esse negócio de cagar Mijar Ah, seu grande amigo É, eu também tenho certeza Que foi ele que inventou isso aí É verdade que foi ele, cara Com certeza Tem alguma cidade que tem, entendeu? Ah, tem? Eu nunca vi, cara Tem, tem Ele já fez um vídeo De uma cidade que tem Ele gostou Entendeu? Ah, ele foi e trouxe para cá Mas eu nunca vi, cara Você acredita? Eu nunca vi Ah, é verdade Que ele caga dentro da delegacia Não é? É, é isso mesmo Tem uma que ele caga dentro da delegacia Tem outra que ele fica mijando Foi um monte de cara É, isso mesmo É isso mesmo É verdade É ele que trouxe É ele que trouxe É verdade, verdade, verdade É verdade, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Pode ir no P1, hein É verdade, velho É, foi ele mesmo A menina que fica tudo tímida aqui Tá, velho Ah, é, cara Não é de abaixar Não é de abaixar, né? É Bija, bija em pé É Mas não tem como fazer Abaixar, velho É, é, é Encosta, encosta Encosta, não Corre não Corre não Corre não Polícia 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 Olha Polícia 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!